Olá, eu sou o Victor Fontana e esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso você já sabe, se inscreva nesse canal, faça parte da comunidade, ative as notificações, vá lá no Twitter, no Instagram, onde o diálogo acontece e hoje é aquele dia de ficar tranquilo, sossegadão, dia gostoso, porque eu gosto de explicar, você gosta de cantar, a gente junta as duas coisas, fica todo mundo feliz, hoje é dia de explicar aquele versículo que você recitou muitas vezes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16, Deus amou o mundo pode ter um sentido muito mais profundo do que a gente costuma pensar, por isso, entendo o que você canta. Deus amou o mundo, a gente vai falar bastante dessa frase aqui hoje, mas não sem antes, você dá uma conferida aqui na descrição, porque tem um link para o meu curso, como preparar um estudo bíblico, feito com bastante carinho, para você que está dando os primeiros passos na teologia, na interpretação bíblica, precisa de ajuda para o discipulado, ou então para preparar uma aula para a escola dominical, ou mesmo um pequeno estudo nas casas, nos lares, dá uma conferida no link aqui, tem os detalhes, veja se esse curso é para você, mas vamos falar de Deus amou o mundo, se você não conhece a música, eu recomendo conhecer, vai passar o link aqui, ela é bem bonita, gostosa de cantar, mas muito melhor quando você entende profundamente o significado dela, porque aí você canta aquilo que você acredita, e nesse caso, cantar que Deus amou o mundo é trazer para o domingo toda a obra de adoração dos seis dias de trabalho, isso mesmo, presta atenção porque é isso que a gente vai falar aqui hoje, esse é o nosso ensinamento principal, cantar que Deus amou o mundo é trazer para o dia de adoração os seis dias de trabalho, os seis dias de obra de adoração que foram feitas no trabalho, eu vou explicar isso, você vai entender, eu tenho certeza, quando a gente interpreta Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha a vida e a vida eterna, a gente está falando do evangelho de João, e toda vez que a gente tem uma passagem bíblica e a gente quer se aprofundar nela, conhecer bem o livro no qual ela está inserida, é uma etapa fundamental, para qualquer passagem bíblica, para essa não é diferente, e no caso deste evangelho do apóstolo João, a gente conhecendo todo o evangelho, isso vai ajudar bastante, porque o mundo que está aí no versículo 16 do capítulo 3, é apresentado logo no primeiro capítulo, e é apresentado com pompa, com importância, o primeiro capítulo trata da criação do mundo e da participação de Jesus na criação desse mundo, quando a gente chega no versículo 10 e no versículo 11, o mundo na palavra grega cosmos, que é a mesma palavra que aparece aí no versículo 16, ele é apresentado para a gente como obra de criação de Deus por meio de Jesus e como propriedade de Jesus, e ele é apresentado para a gente quase como se fosse um personagem, é um tanto estranho, quando a gente olha ali no versículo 10, o versículo 10 diz que o mundo não o reconheceu, não reconheceu Jesus, e essa ideia de reconhecer é a ideia de pessoas, pessoas reconhecem, né, talvez animais, né, um cachorro cujo dono sai para trabalhar, fica esperando ali o dono e tal, a hora que ele chega, o cachorro reconhece, abando o rabo e tal, quer dizer, até o cachorro reconhece o próprio dono e a gente nem tanto, mas isso é assunto para outro vídeo, de qualquer forma, dizer que o mundo não o reconheceu, é um tanto esquisito, mais ainda, quando a gente lê o versículo 11, ele veio para o que é seu e os seus não o receberam, parece que o mundo e um determinado tipo de pessoa estão diretamente associados aí, é mais fácil a gente entender essa passagem se a gente imaginasse que tivesse escrito Israel ali, em vez de mundo, né, mas não é isso que está escrito, se fosse Israel, ah, ele veio para Israel e Israel não o reconheceu, claro, Israel conhecia Jesus por meio de Moisés e dos profetas, mas não reconheceram o Messias quando ele veio, faria todo sentido, ele veio para o que era o seu, mas os seus, os israelitas não o receberam, o rejeitaram, faria todo sentido do mundo, mas o que está escrito ali é cosmos, é toda a criação, isso faz sentido quando a gente entende que a ideia messiânica de João a respeito de Jesus bate muito com a ideia messiânica apresentada nos profetas e isso, se você me acompanha faz tempo, eu acho que já está começando a cair a sua ficha, Isaías 11, que eu já mencionei aqui em vídeo, que diz que quando o Messias viesse, a paz, ela seria tão ampla, tão grande, uma paz tão universal, um shalom tão grande, que o cordeiro e o leão, que um caça o outro e come o outro, os dois iam comer grama juntinhos, a ideia aí é uma hipérbole, é uma figura de linguagem para dizer que essa paz é uma paz cósmica, que dá conta de todo o universo criado e habilmente João está dizendo o seguinte, olha, os israelitas rejeitaram de fato Jesus, mas não foram só eles, toda a criação da qual Jesus fez parte do processo de criação, todo o universo do qual Jesus fez parte da criação desse universo, o rejeitou também, não obstante o grau de corrupção desse mundo por causa do pecado, Deus o amou de tal maneira que deu o seu próprio filho, não existe nenhuma outra passagem no novo testamento que diga que Deus amou o mundo, só essa, então a gente deveria prestar atenção no que a passagem quer dizer, porque frequentemente a gente acha que Deus me amou individualmente de tal maneira que não é isso que está escrito, claro que ele me amou, porque eu faço parte desse contexto super amplo da criação de todo o universo que Deus criou e esse universo Deus está restaurando e eu faço parte desse processo de restauração, quando eu passo a crer em Jesus, claro, ele me restaura também, aliás, não apenas ele me restaura, Paulo diz que eu morro e ressuscito junto com Jesus, essa ressurreição é um processo de restauração de mim mesmo, certo? Mas a gente está falando de algo muito mais amplo, muito mais profundo, a gente está falando de uma redenção cósmica, não por acaso isso aparece na boca da mulher samaritana em João capítulo 4, mesmo evangelho, mesmo trecho aí, comecinho do evangelho de João, ali no capítulo 4 você tem uma mulher que é samaritana, ela não é judia, ela é samaritana e ela anuncia depois do encontro com Jesus em João 4, 42, que Jesus é o salvador dos israelitas? Não. Dos samaritanos? Não. De todas as nações? Não. De todo o mundo. Essa ideia não é estranha ao Antigo Testamento. Quando Jonas prega em Nínive e fica irritado porque Deus Deus perdoa a Nínive, poupa a Nínive da destruição, Deus chega até Jonas e fala o seguinte, você acha mesmo que eu ia destruir essa cidade com tanta gente e também com tantos animais? Ou seja, o amor de Deus é por toda a sua criação, criada nos seis dias de trabalho da sua obra. E você fala, o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou explicar para você o sentido absolutamente prático de entender que Deus amou todo o universo criado e que ele enviou o seu filho para que eu e você fôssemos restaurados e participássemos dessa obra de restauração. Quando eu passo a perceber que Deus amou todo o universo criado e que a sua obra funciona mais ou menos assim, Deus cria um universo originalmente bom que o nosso pecado corrompe e transforma no mundo corrupto. E que Jesus vem para limpar o nosso pecado, morre pelos nossos pecados, nos ressuscita e inicia na sua própria ressurreição, a restauração do seu corpo e a restauração de todo esse mundo, para que esse mundo criado originalmente bom seja restaurado e seja um mundo melhor ainda num novo céu e numa nova terra, numa nova Jerusalém. Quando eu passo a perceber essa dimensão, eu percebo que Jesus não morreu apenas para que eu vá para o céu. Se Jesus morreu apenas para que eu vá para o céu, a minha espiritualidade diz respeito apenas a isso. E de segunda a sexta-feira ou de segunda até sábado, a gente vive uma vida árdua, de trabalho árduo, porque eu tenho que trabalhar mesmo, isso é a minha punição, bom mesmo vai ser quando eu estiver no céu. E é isso. E no domingo, quem sabe eu adoro um pouquinho e desfruto um pouco da presença de Deus ali. Agora, se eu percebo que Deus amou todo o universo criado e eu fui restaurado nesse processo porque eu cri, você foi restaurado por esse processo porque você creu e quem crê e está em Cristo é salvo e redimido para participar dessa obra restaurada no final escatológico dos tempos, Se você percebe isso, de repente você percebe que Deus enviou o seu filho para morrer por todas as nações. Então as nações importam e importa que eu me lance em trabalho missionário e a minha vida de segunda a sexta vira trabalho missionário para a honra e para a glória do Senhor. E isso é a minha adoração. E no sétimo dia, o dia de descanso, toda adoração que eu fiz de segunda a sexta me acompanha e eu declaro. Esse é o dia de eu declarar com todos os meus irmãos que de segunda a sexta foram lançados em campo missionário. Agora eu canto junto com eles, eu sou reunido com eles, eu restauro as minhas forças e eu declaro a Deus como foi bom. Segunda a sexta, segunda a sexta foi demais porque foi super difícil, desafiador. Fui lançado como ovelha ao matadouro, mas foi fantástico, eu estava com o Senhor e eu vivi em missão. Se Deus está restaurando todo o cosmos de segunda a sexta, são os dias que eu tenho que, na minha vocação, exercer o melhor possível dos dons que Deus me deu para que com excelência eu faça parte de um projeto de restauração dessa criação e que eu cuide, porque agora eu me importo com o meu irmão que está do meu lado, eu me importo com as nações sobre as quais eu me lanço em projeto missionário, e eu me importo com a natureza com a qual Deus se importa e amou a ponto de enviar o seu filho para no final dos tempos restaurá-la como um todo. Então, por meio do meu trabalho, eu que sou engenheiro, eu que sou advogado, eu que sou médico, eu que sou engenheiro ambiental, eu que sou programador, por meio do meu trabalho eu honro a Deus porque eu respeito essa criação e com a excelência do meu trabalho, essa criação pode ser respeitada e eu vou trabalhar de maneira ética e eu vou fazer com que cada detalhe das minhas ações do meu ambiente de trabalho abençoe e traga shalom, traga paz para as pessoas e paz para esse mundo que vive em tenebrosa guerra. E ao levar tudo isso para o domingo eu falo, Deus amou o mundo, eu encontro com todo mundo que diz a mesma coisa e que pensa desse jeito, eu sou reenergizado para quê? Para de segunda a sexta ir lá e trabalhar e dizer Deus amou você a ponto de enviar o próprio filho para que você fosse restaurado. Essa é a mensagem do evangelho, essa é a boa notícia, o mal e o sofrimento que o pecado imputam sobre esse mundo corrompido tem data de varidade, tem data para acabar. O melhor de Deus, como diz a canção que eu citei, já veio e o melhor de Deus vai voltar para restaurar esse mundo e para que todo o mal, toda a crueldade e todo o sofrimento pelos quais a gente passa tenha um fim e tudo seja restaurado. Quando você entende tudo isso, é muito mais legal cantar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não seja corrompido pelo pecado, mas seja restaurado e ressurreto e tenha a vida eterna. Jesus morreu por mim e por você e também para restaurar toda a criação. Esse é o Jesus da cruz e da ressurreição. Esse era o meu recado para vocês. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui. O pessoal não está comentando, comenta o vídeo. O vídeo é legal quando é comentado. Comenta aqui embaixo. Deixe o seu comentário sobre o que você achou, temas que a gente pode abordar. Deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe no WhatsApp, no Twitter, no Instagram porque essa mensagem tem que ser levada adiante, tá legal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.